A consagrada atriz Alexandra Lencastre realizou um sonho antigo ao abrir a sua própria clínica de estética, a Silk Body Skin, em Lisboa, em fevereiro de 2022. No entanto, os negócios não correram como esperado e a atriz viu-se obrigada a encerrar a clínica em setembro do mesmo ano, devido à falta de clientes. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes dessa empreitada mal-sucedida e as controvérsias que a cercam. Alexandra Lencastre, conhecida pela sua destacada carreira na televisão e no teatro, investiu milhares de euros na sua clínica de estética, almejando proporcionar tratamentos estéticos e de fisioterapia. O espaço, localizado em Lisboa, originalmente pertencia ao seu ex-namorado, Nuno Oliveira Fernandes. A clínica de estética não conseguiu atrair clientes em número suficiente para se manter lucrativa. A faturação permaneceu baixa, levando à necessidade de encerrar o negócio. A ex-recessionista da clínica, Liliane Campos, afirmou que Alexandra Lencastre deve-lhe dinheiro, incluindo o acerto do contrato e o subsídio de férias, totalizando cerca de 2 mil euros. Além disso, houve alegações de irregularidades na renovação do vínculo de trabalho de Liliane Campos, levando-a a agir judicialmente contra a atriz. O caso foi levado aos tribunais, com Liliane Campos a processar Alexandra Lencastre. A atriz, no entanto, faltou à audiência, alegando que não faria o pagamento devido. As controvérsias envolvendo a clínica de estética e os problemas judiciais estão a gerar discussões na mídia portuguesa. A tentativa de Alexandra Lencastre realizar o seu sonho empresarial com a Silk Body Skin resultou em uma empreitada mal-sucedida e controvérsias legais com funcionários. Enquanto ela continua a sua carreira na televisão e no teatro, essa situação levanta questões sobre os desafios de empreender no setor de estética e os conflitos associados. Vemo-nos no próximo vídeo.